Morre, desgraçado! Olha, sai daí, fora índio! Sai da minha terra, barba escrota! Os brasileiros do Brasil, vamos invadir essa porra! Eu nem queria matar todo mundo aqui aglomerado, porra! Jair? Jair Messias? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho... Cala a boca, porra! Nove, dez, onze, doze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezessete, dezessete... Pai, pai, sou eu! Pai, sou eu! Tamo aqui com a sua filha, porra, Alexandra! Sua filha tá aqui, libera meu filho que eu libero a sua filha, tá ok? Jair Messias? Por favor, Jair, eu te ajudei na Lava Jato, pelo amor de Deus! Você não pode fazer isso comigo, Jair! Você não pode fazer isso comigo, pelo amor de Deus! Cala a boca, porra! Tá, 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 tá... Tá, 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 tá... Quem é o corno agora? Apagou o fogo da esposa errada! Eu sou histórico de atleta, caralho! Porra, sustenta! Com a coxa grossa, porra! Pelo pra sair! Pelo pra sair! Pelo pra sair! Adoro esse fião de porra! Eu sou cansada de repetir! Eu não sou a paz, é pra sair ignorada! Pô, de novo esse bombeiro me fudei! Cala a boca, Michel! Eu já vou, porra! Não tá vendo que eu tô trabalhando? Essa merda, essa... Não me enche o saco, Michel, ali! Olha só, toda vez é isso! Toda vez você me enche o saco! Eu tô trabalhando por um país melhor! Não me interessa! Eu tava na moto, essa porra! Dessa moto não presta! Chama o 04 ali! Chama aqueles ali da porra, porra! Por causa do vizinho! Puta que faria, lor! Brincadeira!